Essa é a Barão Ladário galera, hoje quarta-feira, hoje 5 desse junho, olha essa aqui é a que vai lá pro Lago da Concórdia, essa é a galera que vem pro trabalho, é dia matinal, todos os dias assim a Barão Ladário que segue em frente e a direita aqui que nós entraremos na rua Júlio Ribeiro vamos ali, vamos ali comigo, bora lá hoje quarta-feira, feirinha da madrugada aqui na Rodrigo dos Santos, hoje nós vamos entrar aqui pelo lado esquerdo da feira da madrugada lado esquerdo da rua Rodrigo dos Santos, aqui vamos no sentido da rua Oriente pra vocês verem que o clima aqui é tenso, hoje é quarta-feira, 5 de junho foi assim ontem, terça-feira, é assim hoje, quarta-feira, é assim todos os dias, amanhã não será diferente sexta-feira pode ser que mude um pouquinho o refrão dessa história aqui que geralmente sexta-feira é um dia mais tranquilo mas é isso aí, aqui a nossa esquerda galera, eu não canso de falar pra vocês, moda GR, moda GR tá aqui ó, exatamente aqui a nossa direita, não é verdade? eu falei, esquerda? Oxi, cadê o braço direito e o braço esquerdo? a direita, moda GR, t-shirts modinha pra você que vem comprar e é isso aí, aqui na Rodrigo dos Santos estamos, a moda GR que fica na esquina da Rodrigo dos Santos com a rua Oriente e aqui estamos na rua Oriente, vamos dobrar aqui a esquerda porque é muito camelô, eu vou aguardar uma cliente por aqui e tentar estacionar nessa vaga aqui, mas vai dar tudo certo